O curso foi transformador. Eu destacaria três aspectos. O primeiro de conhecimento, ele amplia muito o repertório sobre o debate global, regional e em âmbito local também. Então ele amplia um pouco a compreensão sobre as questões que acontecem na nossa realidade e traz também um pouco de histórico de muito valor para que a gente entenda o processo como uma linha do tempo. O outro aspecto que eu destacaria, ele provoca uma série de experiências a campo que desenvolvem uma outra forma de perceber a realidade, tanto local como regional ou até global, extrapolando. E a gente consegue desenvolver formas de sentir aquilo que a gente conhece pelo conteúdo que a gente aprendeu. E por fim, a proposta de se fazer os projetos em campo. O que a gente faz com o conhecimento? O que a gente faz com o que a gente passa a perceber diferente? E começa a criar outras formas de interagir com a realidade que a gente tem, desafiando um pouco o modo operante do que a gente antes fazia. Então muda tudo. Muda tudo na vida profissional e muda também na vida pessoal, porque você fica mais empoderado como pessoa, como cidadão, como um agente de interação e também de mudança.